Fala pessoal, a música que você vai ouvir agora, ela se chama Um Pito, dos Valdir e Carlos Magrão, que conta a história de um pai que está conversando com o filho, provavelmente ao lado de um fogão a lenha, uma fogueira, e ele conta, expressa os sentimentos dele em relação à decisão do filho de migrar para outro povo, para outro estado, talvez cidade ou país. E é uma canção muito, muito linda da nossa cultura, que vale a pena ser gravada e gerar essa reflexão, principalmente para quem tem saudades. Então vou fazer uma versão no piano aqui. Vamos lá. Olha, guri, repara o que estás fazendo Depois que fores, é difícil de voltar Aceite um pito e continuas remoendo Teu sonho, moço, deste rancho a abandonar Olha, guri, lá o povo é diferente E certamente faltarás o que tens aqui Eu só te peço, não esqueças de tua gente De vez em quando De vez em quando Mande uma carta Se vais embora Por favor, não te detenhas Sigas em frente E não olhes para trás E assim não vais ver a lágrima insistente Que molha o rosto do teu velho meu rapaz Olha, guri, pra tua mãe Cabelos brancos E pra este velho Que te fala Sem gritar Pesa teus planos Eu quero que sejas frango Se acaso fores Pega um zaino Pra enfrenar Olha, guri Leva uns cobres de reserva Leva uma erva Pra cevar teu chimarrão E leva um charque Que é pra ver se tu conservas Uma pontinha É de amor Por este chão Se vais embora Por favor, não te detenhas Sigas em frente E não olhes para trás E assim não vais ver a lágrima insistente Que moro mais A grande fé no meu rapaz 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 E assim não vai se tornar